Música Ó querido Deus, entramos na tua presença e pedimos perdão das falhas, nos nossos pecados e erros. Nós precisamos da tua presença, do teu poder sendo derramado sobre nós. Dependemos da tua misericórdia sobre nós, ai de nós sem ela. Nos perdoa, passa do teu sangue sobre nossos pensamentos, sentimentos. Passa do teu sangue, meu Deus, sobre os nossos corações. Nós queremos boas intenções e motivações saindo dele. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre cada vida. Sobre esta reunião, sobre o templo, sobre o Ministério Mudança de Vida. Sobre todo o nosso povo. O teu sangue tem poder sobre nós. Há poder no teu sangue. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus nos purifica de todo o mal. Eu quero repreender todas as obras do mal. Todas as arquitetações malignas. Obras que estão sendo armadas, foram armadas no mundo espiritual. Arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu destruo agora em nome de Jesus. Eu disfarço no nome de Jesus. Eu amarro todas as obras do mal agora. Eu amarro todas as forças do inferno em nome de Jesus. Esse nome tem poder. Inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos. Eu destruo no nome de Jesus. Porque esse nome tem poder. Todas as obras do inferno contra nós. Eu amarro agora no nome de Jesus. Que seja desarmado. Todo o mal. Boca. A boca dos leões que sejam. As bocas dos leões que sejam fechadas. Eu determino agora. Que todas as forças do inferno sejam destruídas no nome de Jesus. Tudo aquilo, meu Deus, que tenha se levantado contra nós. Mas contra o seu povo. E cá por terra em nome de Jesus. Porque o teu nome tem poder. E as tuas misericórdias, meu Deus. É que nós dependemos delas pra seguir. A tua proteção. Tem misericórdia de nós. Sabemos que sem a sua proteção. Nós perecemos. Nós fracassamos. A gente não prevalece. Se não for a tua proteção sobre nós. Então nos proteja. Nos defenda. Nos livra do mal. Envia anjos de guerra. Pra estarem ao nosso redor. Acampados ao nosso redor. E nos guarda, Jesus. Eu peço a tua proteção sobre cada um de nós. Assuma o controle da reunião. Derrama da tua unção. Do teu poder. E que todos sejam renovados. Abençoados. E que ao saírem daqui. Saiam, meu Deus. Abençoadíssimos. Com a certeza. Que receberam a direção. A tua unção. O seu poder. Obrigada pela vida. Pela salvação. Pelas oportunidades. Pelo nome escrito no livro da vida. Obrigada, meu Deus. Porque o Senhor é bom. E a tua bondade dura para sempre. Obrigada por esta oportunidade. Sempre eu te agradeço. Sempre vou te agradecer. Porque eu sei que é uma oportunidade. Pode ser a última da minha vida. A última da vida de cada um. E nós estamos agarrando muito bem. Usando muito bem. Nós te amamos muito. Assuma o controle do trabalho. E abençoa o teu povo. Amém. 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 Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo. Diga o bíblio do Espírito. Da palavra profética. Para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Abra em Josué 11. Deixa eu falar isso aqui com você. Depois do que você ouviu. Hoje vocês escapam o restante. Tá? Mas não pense que isso vai ficar assim. Isso. Com certeza. 11. 15. Você vê que isso muda a vida das pessoas. Quem saberia que temos um solteiro à disposição aqui na igreja. Se não fosse esse trabalho. Tudo que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés. Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu. Sem deixar de cumprir nada. De tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra. A Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gozem, a Sefilá, a Arabá e os montes de Israel. As suas planícies, desde o Monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal Gade, no Vale do Líbano, no Sopé, no Monte Hermão. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Com exceção dos Eveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas. Que a todas conquistou em combate. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel. Para que ele os destruísse totalmente. Exterminando-os sem misericórdia. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os anaquins. Que eram gigantes dos montes de Hebron, de Debir, de Anab, de todos os montes de Judá, de Israel. Josué destruiu-os totalmente. E também as suas cidades. Nenhum enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gat e em Asdode. Que alguns sobreviveram. Foi assim. Que Josué conquistou toda a terra. Conforme o Senhor tinha dito a Moisés. E deu-a por herança a Israel. Repartindo-a em suas tribos. São estes os reis que os israelitas derrotaram. E de cujo território se apossaram a leste do Jordão. Desde o ribeiro do Arnon, até o Monte Hermon. Inclusive, todo o lado leste do Arabá. Agora no 24 do 12. 31 reis ao todo. 13. Sendo Josué já velho de idade. Bastante avançada. O Senhor lhe disse. Você já está velho. E ainda há muita terra para ser conquistada. Eu já falei dessa palavra. Inclusive gravei uma palavra sobre essa. E tinha deixado um tempo ainda no site. A maneira que Josué. Como Josué conquistou todas aquelas terras. Ele não deixou faltar nada. De tudo o que Moisés tinha orientado. Moisés recebeu de Deus. Passou para Josué. E Josué não deixou faltar nada. Sabe o que isso significa? Ele não passou por cima. Ele não ignorou. Ele não deixou para lá. Ele não fingiu. Que não era com ele. Que isso aqui podia deixar para lá. De lado. Que não é bem assim. Ele recebeu. E levou a sério. A risca. Ele não deixou passar nada. De tudo o que ele recebeu do Moisés. Que Moisés recebeu de Deus. Aí a Bíblia diz assim. Assim. Por ele não ter deixado passar nada. Por ele ter obedecido a risca. Assim ele conquistou todo o território de Israel. Assim ele venceu 31 reis. Assim ele venceu gigantes. Ninguém facilitou para Israel. Como eu li para você. Ninguém fez paz com Israel. E no entanto Israel conquistou todas as cidades. Ou seja. Não foi fácil para Israel. Ninguém facilitou. Ninguém abriu caminho. Ninguém deixou as coisas mais ou menos. Bom. Vamos facilitar para eles. Não. Tudo foi muito, muito difícil. Foi conquistado em combate. Em campo de guerra. Em batalhas. E ele conquistou os territórios. As cidades. Venceu os reis. Dominou toda a situação. Por mais difícil que fosse cada uma. Mas por quê? Porque essa expressão. Eu queria que você grifasse na sua Bíblia. Ele não deixou passar nada. Ele obedeceu tudo o que ele recebeu do Moisés. Ele não fez como algumas pessoas fazem. Isso não tem problema. Como disse aquele. Deus entende. Ele vai entender. Se eu deixar hoje isso. Se eu deixar aquilo. Se eu deixar passar. Deus vai entender. Deus me entende. Deus vai me entender. Não é bem assim. Não precisa disso tudo. Isso é muito radical. É. Isso é. É muito. Não precisa de fazer isso tudo. Não precisa de tanta oração. De tanto jejum. De estar continuamente na igreja. Não precisa. É o PDC. Ah, eu estou obedecendo. Mas eu também tenho vontade disso aqui. Ou daquilo ali. Ah, eu acho que não precisa tanto assim. Josué não pensou com a cabeça. De tantos que foram ficando no deserto. Se o Josué tivesse pensado com a cabeça daqueles que foram morrendo no deserto. Ele nunca teria nem sequer assumido a liderança do povo de Israel. Quanto mais conquistado todo aquele território. Jamais. Então, às vezes, as pessoas perguntam. Dizem assim. Às vezes, naquele momento em que elas estão chateadas. Por que que isso na minha vida não está indo? Por que que isso não se resolve? Por que isso, aquilo? Muitas vezes o senhor está dizendo. E várias vezes ele fala. Eu estou requerendo uma postura obediente da sua parte. Uma entrega. Comprometimento para valer. Que você se lance para valer. Mudanças em áreas que talvez você está deixando passar. Obediência em pontos que talvez para você não tem importância. Mas Deus está dizendo tem. Você quer conquistar. Você quer um lugar de honra. Eu quero. Todos nós queremos. Mas será que nós estamos fazendo tudo que o senhor tem nos orientado? Ou estamos deixando passar? Ou algumas coisas não precisam de tanto rigor? De tanta responsabilidade? Não requer tanto isso aqui. E o senhor vem e diz assim. Requer sim. Você sabe o que é não deixar passar nada? É quando Deus vem e fala com você algo. E você não ignora. Deus está falando com você algo. E você não ignora. Você leva a sério. O Josué. O Josué levou a sério o que ele recebeu do Moisés. Porque Moisés levou a sério o que ele recebeu de Deus. Ele viu a seriedade que Moisés levou as coisas de Deus. E ele pegou aquilo para a vida dele. E levou com seriedade. E foi assim que ele conquistou aquilo que era impossível. Foi assim que ele conquistou. Inclusive lugares onde quem habitava eram gigantes. Os habitantes eram gigantes. Ele venceu situações que eram impossíveis. Ninguém facilitou para ele. E isso não foi problema para ele vencer. Porque às vezes as pessoas param e dizem assim. Para mim as coisas são muito difíceis. Foram muito difíceis para Josué. Puxa, por que para mim as coisas são difíceis? É difícil para todo mundo. Não foi mais fácil para o Josué. Não foi mais fácil para nenhum deles. Acontece que quando uma pessoa tem a proteção de Deus. A questão não é se isso é fácil ou não humanamente. É se Deus está comigo. Porque se Deus estiver comigo. A situação pode ser completamente impossível. Que eu vou vencer. Por mais impossível que ela seja. Eu vou vencer. Agora, se Deus não estiver comigo. Ela pode estar até no papo, como dizem por aí. Que aquilo pode complicar. Eu posso puxar. O gancho da passagem de Jericó e Ai. Jericó. As muralhas eram gigantescas. Impossíveis. Totalmente impossíveis de atravessar. E eles venceram. Ai. Era um vilarejo. Uma vilinha. Com gente despreparada. Não tinha nada a ver. Com o poderio de Jericó. Que era chamada. As fortalezas de Jericó. Ninguém atravessava. As fortalezas de Jericó. Mas Israel venceu. Por quê? Porque a bênção estava sobre eles. Ai. Um vilarejo. Uma vila. De gente despreparada. Eles foram lutar contra Ai. Trinta e seis deles morreram. E além disso, passaram a maior vergonha. Porque uma coisa já seria grave perder para Jericó. Imagina perder pai. Era algo gravíssimo. Mas por quê? Porque Deus não estava com eles. Naquela situação. Porque Acã foi lá e se apossou de coisas malditas. Então a bênção não estava lá. E eles perderam. Então você vê que uma coisa tão fácil. Virou um problemão para eles. E uma coisa tão difícil. Foi a glória deles. Porque havia obediência. Porque você vê como é que é. Para vencer Jericó. Que eles sabiam que era algo muito difícil. Eles se prepararam. Para Ai. Que eles olharam com a visão humana. E acharam que aquilo estava no papo. Era fácil. Só os três mil homens resolvem o problema. Eles não se prepararam. Eles não se preocuparam. Você não vê o mesmo preparo. É aquele excesso de segurança na carne. Porque uma coisa é eu ter segurança no espírito. Outra coisa é eu ter segurança na carne. Porque quando a minha segurança vem de Deus. Do meu relacionamento com Deus. Eu sei que aquilo que eu não posso fazer. Deus vai fazer por mim. Mas e quando? A minha confiança está só em mim. Na minha capacidade. Naquilo que eu sei. Que eu posso. Que eu acho. Que eu sou. E etc. Eu estou indo na minha força. Eu estou confiando demais em mim. Eu preciso confiar em mim. Mas primeiramente em Deus. Mais do que nunca em Deus. Porque eu falho. Deus nunca falha. Eles. Você vê o que é uma pessoa? Quando ela sai do espírito. E confia só na carne. Os três mil homens resolve. O Josué não teve o mesmo preparo. Não verificou a situação que estava lá. Ele estava errado. Por isso que deu errado. Passaram a maior vergonha. Numa coisa que era para ser uma coisa simples. Mas aquilo virou um problema. Porque é exatamente isso. Quando Deus está no controle. As coisas podem realmente serem impossíveis. Mas elas vão fluir. As coisas vão acontecer. Mas se Deus não estiver no controle. Uma coisa simples pode virar o maior problema da sua vida. Uma coisa pequena pode agravar. Como foi com eles. O Josué estava em Deus. Se manteve em Deus. Confiou em Deus. Continuou pisando no lugar que ele devia pisar espiritualmente. E foi um sucesso a vida dele. A Bíblia fala da vida de Josué com honra. Um homem que foi honrado. Mas por que? A explicação está aqui. Ele não deixou passar nada. Talvez você está aí. E sonha conquistas na tua vida. O senhor está dizendo. Você está deixando coisas importantes passarem. Você está deixando coisas importantes passarem. E eu não quero mais que você deixe passar. Para que eu possa te honrar. Ninguém quis fazer paz com Josué. Não precisou. Deus era com ele. Aqui. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas. Que a todas conquistou. Em combate. Ninguém quis facilitar. Não precisou. Foram e combateram. Porque Deus era com ele. Ele não deixou faltar nada. Outra coisa que cada um tem que entender. A gente é exatamente isso. É enfrentando guerras. É em combate que nós conquistamos. Não é mesmo com facilidade. É em combate. Nós temos que estar. Ser prontos. A combater. A ir. A luta. A enfrentar o que é preciso. Outra coisa. Você viu aqui que eu li no 20. Teve uns que foram os deveus. Que Deus endureceu o coração deles contra Israel. E sabe por quê? Porque Deus queria que eles exterminassem com eles. Às vezes tem coisa. Que fica ali endurecida. E muitas vezes é Deus que permite aquilo. Para arruinar mesmo. Para exterminar com aquilo. Para nos colocar. A lutar contra aquilo. E vencer. Ele venceu os gigantes. 31 reis. É muita coisa. Muita coisa. E outro detalhe que eu amo falar. Ele já estava velho. E Deus disse. Ainda tem muito o que conquistar. Você vê que Deus sempre nos motiva. E está sempre deixando bem claro. Não é para parar. Ele já tinha idade avançada. Ainda tem muita terra para conquistar. Tem muita coisa para conquistar. Deus sempre nos motiva a continuar sonhando. Lutando. E avançando para aquilo que a gente quer. Sempre. Não tem essa. Eu já passei da idade. Ou já passou de hora. Deus está sempre dizendo. Você pode estar velho. Mas ainda tem muito o que viver. Tem muito o que conquistar. Quer dizer. Você continua. Continue lutando. Continue em busca. Continue indo em busca de conquistas. Não pare. Porque isso nos mantém vivos. Os sonhos. Esse movimento. Sempre desejando. Indo em busca. Lutando por algo. Tendo sempre. Na mira. Algo a mais. Eu quero. Eu quero. Eu tenho esse. Ontem. Ontem ainda. A Maria Aparecida. Cadê ela? A do Haro. Ali. Parou e falou para mim. Eu começo na faculdade. Eu fiquei tão orgulhosa dela. Eu começo na faculdade. Quantos anos a Maria Aparecida tem? 53. Amanhã eu começo na faculdade, bispo. Não foi isso que ela falou ontem para mim? Eu fiquei. E ela estava linda. Penteada. Bonita. Não parece. Está toda admirada. Você fala que ela tem de 53 anos. Vou me cuidar, meu filho. Agora. Pelo amor de Jesus. Porque eu aos 35, assim. Meu pai do céu. Marcar urgente. Então. Não. Não tem uma ruga, mulher. E foi para a faculdade. Não parou. Não existe isso. Eu fico admirada. Eu admiro pessoas assim. Que não param. Que se amam. Que se cuidam. Que querem agradar a Deus. Que estão prontas a avançar para conquistas. Maiores. Alguns diriam. Não. Para que eu vou? Não. Eu vou. Por que não? Ô Josué. Você está velho. Mas tem muita terra para conquistar. Entende? Tem muita coisa para conquistar. E você sabe por que? Que ele conquistou. E terminou honrado. Vitorioso. Bem sucedido. Porque ele não deixou passar nada. Ele não passou por cima. Ele não ignorou. Quando alguém endureceu contra ele. Ele continuou. Foi. E combateu. E venceu. Ele não teve medo de enfrentar. Nem. 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 Os. Os gigantes. Nem aqueles que não eram. Ele enfrentou. Tudo aquilo que era necessário. Ele não se intimidou. Diante de nada. Enfrentou absolutamente tudo. E quando já estava velho. Deus disse. Ainda tem muito o que conquistar. Coloque-se em pé. Por gentileza. Levanta sua mão ao céu. Com esse espírito. No nome de Jesus. É esse espírito. É esse espírito. Que Deus quer que entre. E domine a sua vida. No nome de Jesus Cristo. Esse é o espírito. Eu. Tenho dentro de mim. Agora. Senhor. Esse entendimento. Eu não vou deixar faltar nada. Eu quero. Eu. Eu vou enfrentar. O inimigo que for. Eu vou enfrentar. O que for necessário. O que se levantar. Eu vou enfrentar. Eu não vou me intimidar. Eu vou enfrentar. Se são gigantes. Gigantes. Seja lá o que for. Gigantes. Não gigantes. O que for. Eu vou enfrentar. Se endureceu contra mim. Ou não. Eu vou enfrentar. Eu vou. Eu vou combater. É isso que eu vou fazer. E eu entendo. O que o Senhor está dizendo para mim. Ainda há muito o que conquistar. Ainda há muito o que conquistar. Ainda há muito o que avançar. Há muito o que fazer. Eu tenho deixado faltar. Senhor. E eu não vou deixar faltar mais. Eu tenho deixado. Eu estou deixando. Passar coisas na minha vida. É por isso que eu estou vendo. Que as coisas estão retrocedendo. Não estão avançando. E eu não vou deixar isso acontecer mais. Eu não vou mais. Hoje eu tomo posse disso. Eu tomo posse dessa palavra. Eu deixo entrar na minha vida. Com poder. Porque eu sei que o Senhor tem comigo mais. Passa do teu sangue sobre o teu povo agora. Meu Deus. Vai queimando do alto da cabeça. A planta dos pés. E que essa palavra possa entrar com poder agora. Eu sei que cada um que está aqui. Sonha. Ter suas conquistas. Os seus avanços. E o Senhor está dizendo. Josué não deixou. Faltar nada de tudo que Moisés passou. E foi assim. Foi assim. Foi assim. Foi assim. Foi assim. Que ele conquistou todo o território de Israel. Aleluia. Sabe como é que ele conquistou todo o território de Israel? Foi obedecendo a Deus. Quando a gente obedece. Nós conquistamos o território de Israel. Nós conquistamos o lugar de honra. A nossa vida é transformada. Coloque isso no teu espírito. Eu vou me submeter a Deus. Passa do teu sangue, Senhor. Levanta o teu povo com poder. Porque o Senhor está motivando o teu povo a se posicionar. Porque eu sei que o Senhor quer colocar coisas grandes e firmes. Eu sei que o Senhor quer honrar. Eu sei que o Senhor está dizendo. Eu vou te honrar. Me obedeça que eu vou te honrar. Me obedeça. Eu vou colocar nas tuas mãos. Eu sei. Eu tenho uma resposta para você. É de Deus. Deus está dizendo isso a você aqui nessa reunião. Me obedeça. Porque eu vou te honrar. O meu nome será glorificado na sua vida. Eu não tenho dúvida. Do que eu estou dizendo a você pelo Espírito Santo de Deus. Eu não tenho dúvida. Essa palavra chegou até mim pela manhã. E quando ela chegou até mim. Ela dominou o meu espírito. Ela tomou conta de mim. E eu sabia. Essa palavra chegou até mim pelo Senhor. Para que eu leve para o povo. Porque eu sei que o Senhor quer abençoar. O Senhor quer responder. O Senhor ia. Eu sabia que o Senhor ia responder a pessoas aqui hoje. E o Senhor está te respondendo. Não deixa passar mais. Não deixa faltar. E eu vou te honrar. Eu não tenho dúvida. Que Deus está respondendo a pessoas aqui hoje. Deus está falando cara a cara com você. Deus está falando face a face. Você está vendo Deus face a face. Eu tenho certeza. Eu posso falar como a Bíblia diz. E vi Deus face a face. Você está vendo Deus face a face. Deus está falando aos seus ouvidos. Ele está falando ao seu espírito. Ele está respondendo talvez. Perguntas, questionamentos. Conversas que você teve. Ele está lhe dizendo. Josué não deixou faltar nada. Foi assim que ele conquistou. E vai ser assim que você vai conquistar. Tudo que você sonha na sua vida. Tudo que ainda não chegou até você. Vai chegar. O Senhor está dizendo. Vai chegar. Dê um passo de fé. E eu vou dar vários ao teu encontro. Se você der um passo de fé. Ao encontro daquilo que o Senhor quer. Ele vai dar vários ao teu encontro. Toma posse disso agora. E você sai daqui vivendo outra realidade. Tenha certeza disso. Toma posse disso. Você vai sair daqui vivendo outra realidade. Tua realidade vai mudar. A tua realidade vai mudar. Não há dúvida disso. Quando Deus fala conosco. Ele vela pela sua palavra para cumprir. A sua realidade vai mudar. A realidade da sua vida. O que você está vivendo. A situação que você está vivendo hoje. Com o passo de fé. Deus vai revolucionar. Eu não tenho dúvida. Ele vai criar meios. Meios surpreendentes. Meios para surpreender você. Meios para agir na sua vida. E trazer a existência. O que não existe. O que você muitas vezes esteve perto. E aquilo saiu de perto de você. Aquilo foi arrancado de você. Deus vai trazer e vai estabelecer. Se você pegar essa palavra como lei na sua vida. Pega essa palavra como lei. Pega como lei. Aleluia. Pega como lei. Pratica as leis espirituais. E Deus vai fazer. Deus não deixou. O Josué não deixou faltar nada. E foi assim que ele conquistou. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Senhor faça na vida do teu povo. Haja com poder na vida de cada um agora. Meu Senhor amado. Vai mudando a realidade do teu povo agora. Vai mudando agora Jesus. Vai mudando a realidade do teu povo agora. Vai mudando agora Jesus. Vai transformando. Vai tirando essa pessoa do lugar em que ela está. E vai levando ela para um lugar de honra. Vai transformando a realidade dela. A situação dela agora. Meu Deus. Vai trazendo a existência do que não existe. Meu Deus. Cria meios na vida dela agora. Deus de Israel. Cria meios Senhor. Vai honrando a fé dela. Nesse momento eu te peço agora. É para a glória do teu nome. Responde as orações dela agora Jesus. Responde as orações do teu povo. Eu não sei o que essa pessoa vive Senhor. Mas eu sei que o Senhor está falando com ela poderosamente. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Na sua vida. Pega esta palavra com poder. Pega o exemplo do meu servo Josué. Não deixa passar. Eu vou te honrar. Eu vou colocar nas suas mãos. Meu Deus. Vai trazendo a existência do que não existe. Vai trazendo. Meu Deus. Materializa os livramentos. As vitórias. As conquistas. As respostas. Materializa Jesus. Põe nas mãos do teu povo. Eu oro Senhor com a força da minha vida. Honra a fé dessa pessoa. Põe nas mãos dela. O que ela tem colocado na tua presença Jesus. Fala com fé. Vença. Vença. Qualquer sentimento contrário. E fale isso para Deus. Deus eu confio no Senhor. Coloca a força. Coloca a força agora e diga isso para Deus. Deus quer ouvir da sua boca. Eu confio no Senhor. Muda a minha realidade agora Jesus. Eu quero a minha vida mudada. Eu quero viver o impossível na minha vida. E eu sei que o Senhor pode operar o impossível na minha vida. Eu quero viver o impossível na minha vida. E eu sei que o Senhor pode operar o impossível. Eu sei que o Senhor pode operar o impossível Deus de Israel. Haja o impossível. Haja meu Deus. Na minha vida. Faça como o Senhor fez meu Deus. Na vida de Israel. Na vida de Josué. Eu me coloco a sua disposição. E eu quero viver meus milagres. Minhas conquistas. As mudanças na minha vida. Para que o teu nome seja glorificado. Oh Deus de Israel. Faz da minha vida Jesus. Meu Deus. Eu oro para que o Senhor faça na vida do teu povo. Eu sei que todas as coisas são possíveis. Eu sei que nada é impossível para o Senhor. Eu sei que o Senhor pode mudar de um momento. De uma situação. O Senhor pode mudar de um momento para o outro. O Senhor pode reverter completamente Jesus. Não há nada que o Senhor não possa mudar Jesus. O Senhor pode mudar. Responde o teu povo meu Deus. Eu não sei o que cada um está vivendo. Tira da angústia. Tira da aflição. Tira desse lugar de escuridão. Tira meu Deus dessa situação complicada. Restitui, restaura, modifica essa situação. Eu oro agora. Eu repreendo toda a força do inferno contra ela. Eu declaro o livramento. Eu declaro no mundo espiritual vitória. Os livramentos, as respostas. A mudança completa da vida dela. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai possuir essa mudança hoje. Porque está mudando dentro de você. Já está mudando fora. Creia nisso. Quando as coisas entram com entendimento dentro de nós. Elas já são mudadas lá dentro. Deus vai trabalhando fora. Deus vai modificando as coisas fora. E eu sei que é isso que Deus está fazendo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Que essa palavra entrou com entendimento. E aqui fora Deus está agindo. Para mudar completamente todas as situações. Que estavam embaraçadas. As coisas complicadas diante de você. Em nome de Jesus. Com as tuas mãos estendidas. Para aquela direção. Onde você precisa de vitória. Declara que as coisas já foram mudadas lá. Declara no nome de Jesus. Que tudo já foi mudado lá. Em nome de Jesus. Diga isso. Que em nome de Jesus. Lá na rua tal. Número tal. Bairro tal. Na situação tal. Na questão tal. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso já foi mudado. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora. Que seja o que for. Que está amarrado. Embaraçado. Eu ordeno desamarrado. Desemaraçado. Endireitado agora. Aplainado agora. Em o nome do Senhor Jesus. Tudo que estava parado. Volte a andar. Tudo que estava estagnado. Tudo que caminha em vitórias. Tudo que não estava acontecendo. Passe acontecer. Eu determino agora. Em o nome do Senhor Jesus. Eu determino essas vitórias. Esses livramentos. Essas mudanças. Eu repreendo tudo. Que vinha sendo uma pedra de tropeço. Na vida dessa pessoa. E determino as vitórias dela agora. Em nome de Jesus agora. Que aconteça na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos. E fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel. Com a nossa fé. Unidos na mesma fé. No mesmo propósito. Totalmente dominados pela convicção. Nós concordamos. Nós concordamos meu Pai. Com a mudança da vida dessa pessoa. Nós concordamos com os milagres. Com as conquistas. Nós concordamos com as restituições. Nós concordamos que a vida dela já está transformada. Nós concordamos com a boca dela cheia de riso. Nós ligamos aqui na terra. Todas essas vitórias. Conquistas. Milagres. Surpresas. Transformações. Nós ligamos aqui na terra. Para que sejam ligadas no céu. E desligamos. Nós ligamos. Nós ligamos essas vitórias. Esses milagres do céu. Ai meu Deus. E desligamos. Tudo que até hoje tem sido um problema na vida dela aqui na terra. Para que sejam desligados no céu. Eu ordeno as vitórias dela. Os milagres dela. As mudanças da vida dela. Que ela saia daqui restaurada. Com a alma curada. Com o coração sarado. Com a mente limpa. Com o ânimo renovado. Motivada. Que ela saia daqui com a vida dela completamente mudada. Para a glória do teu nome meu Deus. Que essa pessoa ao sair daqui. A visão, a fé, o espírito. Seja outro completamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. 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 Amém.